Olá, minhas divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? No nosso vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas máscaras aí que super, mega auxiliam, tá? Não é que vão combater ou vão impedir a queda ou a quebra, mas vão auxiliar um pouquinho aí junto com os seus tratamentos, os seus tônicos, os seus shampoos fortalecedores a tratar aí, eu tento pelo menos amenizar a quebra e fortalecer os fios, tá bom? Lembrando que algumas aqui tem alguns ativos que até tem poder assim de auxiliar no crescimento também mas é aquela coisa, gente, pra auxiliar no crescimento ela tem que ir na raiz e não é indicado o uso de máscara na raiz a menos que ela seja liberada algumas máscaras sim, elas são totalmente liberadas de petrolatos e parabenos e ela também pode, e aí ela pode ser colocada na raiz a gente sabe que máscara, pelo menos a grande maioria das máscaras a gente só pode aplicar do comprimento pra baixo nunca levar máscara na raiz, porque pode entupir aí as glândulas sebáceas trazendo aí pra vocês um crescimento menor dando problema com caspa, com ceborréia, esse tipo de coisa então, máscara na raiz somente se ela for liberada liberada de petrolatos, parabenos, essas coisas parafinas, tá bom? vou fazer um vídeo melhor explicando sobre isso, qualquer hora dessa, tá bom? mas a primeira máscara que eu vou falar pra vocês, tá? é essa daqui, da Divina Dama ela tem extrato de jaborandi, ela vem com a função de fortalecer, tratar e hidratar os fios ela tem aí na composição dela o extrato de jaborandi ela não é uma máscara liberada, como tá aqui, ó ela tem o petrolato, tá? então ela não é liberada para a raiz mas ela pode ser usada em todo o comprimento aí junto com o seu tratamento, o seu tônico, o seu shampoo fortalecedor, né? que é o que pode ir na raiz e é o que realmente vai tratar e ela vai auxiliar no tratamento aí do comprimento dos fios vai dar um tratamento legal, vai deixar o cabelo bonito vai dar aí uma força descida aí no comprimento dos fios eu gosto muito dessa máscara aqui em breve eu vou trazer a resenha dela pra vocês aqui no canal eu acho que eu até trouxe mas é um vídeo muito, muito, muito antigo lá do tempo das galinhas passadas lá de 2012, 2013 nem sei se esse vídeo ainda tá ativo, tá privado, nem lembro mas eu vou trazer um vídeo novo, tá? uma resenha atualizada dessa máscara aqui da Divina Dama que é a máscara Amazônia da Divina Dama, tá bom? outra máscara que eu quero mostrar pra vocês essa máscara aqui, ela é da New Lease Hair, tá? ela tem uma composição que ela vem com ácido hialurônico e a função dessa máscara é engrossar, encorpar os fios tanto é que o nome dela é Engrossa Fios, tá? com esse, vamos dizer assim, com esse com esse nome, Engrossa Fios remete a gente a quê? ela fortalece os fios, tá? e ela aumenta, é óbvio que se você utilizar ela e o shampoo, né? eu tenho o shampoo dela também que é maravilhoso tá óbvio que o resultado é maior, tá bom? mas ela vem aí com a função de encorpar os fios ou seja, ela vai fortalecer e dá um aumento de diâmetro nos fios agora eu só não lembro se ela é liberada deixa eu ver aqui a princípio sim, parece que ela é uma máscara liberada sim eu não vejo aqui petrolatos e parabenos na composição dela então eu já uso essa máscara há muito tempo, gente eu tenho o shampoo o shampoo, por sinal, tá bem no restinho e eu gosto muito dessa linha aqui da New Lease Hair pra mim, uma das melhores linhas da New Lease Hair que a New Lease Hair já fez é... assim, todos os produtos são bons mas esse aqui é muito legal, gente super recomendo, tá? outra máscara que eu vou mostrar pra vocês é de uma marca que ela não é de uma empresa que ela não é muito conhecida ela é uma empresa aqui do interior se não me engano de Botuporanga se não me engano, se não me engano, gente é da Vica Pilaire essa máscara aqui que ela é composta de quiabo e babosa ela é uma máscara liberada, tá, gente? ela não tem petrolatos nem parabenos e assim, é uma máscara muito boa ela é aquela máscara que é um efeito tem aquela máscara que tem aquele efeito que você põe a mão na ciência ela fica com aquele efeito puxa-puxa, sabe? muito, muito legal e tem, assim, uma composição muito rica eu gosto muito dessa máscara aqui ela deixa o meu cabelo muito mais fortalecido um cabelo bonito, um cabelo solto é uma máscara de hidratação da Vica Pilaire todos esses produtos aqui, gente tem resenha lá no meu Instagram juntamente com o link das empresas lá também tá? Então, se segue lá katiasoares.tnb tá? É o nosso novo Instagram katiasoares.tnb tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui eu vou deixar o link pra vocês aqui fixado nos comentários, tá? do meu Instagram tá bom? Pra vocês verem todas essas resenhas aqui vão estar por lá as que não estão vão estar por lá em breve tá bom? outra máscara que eu vou mostrar pra vocês é da Novex que é a Novex Dr. Hissino essa máscara aqui ela é muito boa né? Ela vem aí com a função aqui, ó pensando em apelar para a vitamina T muita calma nessa hora uma injeção de força para os seus cabelos ela juntamente com a linha completa vem aí pra sanar pra fortalecer os fios pra melhorar as pontas do fio dar mais resistência aos fios é a Dr. Hissino eu gosto muito, muito dessa linha aqui da Novex pra mim também em questão de fortalecimento ela é uma máscara assim maravilhosa que eu super, hiper, mega ultra power indico também tá? bem conhecida já vocês devem conhecer já tá? outra máscara que eu venho mostrar pra vocês essa daqui eu não trouxe resenha ainda pro canal mas vou trazer em breve eu tô usando há um tempão e não trouxe resenha ainda é a máscara NH da New Hair tá? é uma máscara que ela funciona como um suplemento capilar ela vem com um composto de vitaminas tá? e minerais especiais ela é uma máscara de reconstrução ela é uma linha reconstrutora tá? que vai dar força, brilho e desenvolvimento capilar para os nossos fios e ela também vem com um poder termoativo ou seja, ela vai proteger os fios aí dos danos do secador da chapinha muito legal aliás, não só a máscara como a linha toda ela tem um poder termoativo também tá bom? é da New Hair tá? eu vou trazer em breve a resenha dessa linha pra vocês também tá bom? outra máscara que eu vou mostrar pra vocês é a Meu Liso da Salon Line a Antiqueda tá? é uma máscara muito, muito top das tops já venho utilizando também há um bom tempo eu gosto muito dessa máscara tá? ela é uma máscara aí que na composição dela nós temos o Jaborandi mais vitaminas temos também óleo de girassol alecrim viotina nossa temos uma composição maravilhosa nessa máscara gente muito, muito boa também super, super, hiper, mega recomendo essa máscara aqui a Meu Liso Antiqueda da Salon Line tá bom? outra máscara que eu venho utilizar pra vocês que eu venho utilizar é ótimo que eu venho mostrar pra vocês é da Forever Liss é a máscara Bambu ela é uma máscara de reconstrução capilar vou aproveitar pra aproximar mais por conta da da luz as vezes vocês não conseguem ver quando a embalagem é branca dá uma né? ó tá vendo essa máscara aqui ó Forever Liss Bambu é uma máscara reconstrutora é uma máscara repositora de massa capilar ela vem aí com a função de nutrição regeneração força brilho crescimento saudável maciez proteção contra os efeitos do sol e tratamentos químicos ela é uma máscara também para cabelos fracos e cabelos quimicamente tratados ou seja ela vem com a função de fortalecer os fios né? então é uma máscara muito boa também que eu já utilizei acho que umas 3 ou 4 vezes e também tô devendo a resenha dessa máscara aqui pra vocês que eu também vou trazer em breve calma gente com o tempo eu vou trazer tudo não se apouquente que vai vir essas resenhas tudo pra vocês, tá? por último e não menos importante claro eu venho trazer uma máscara também da Novex que é a Jaborandi e Juá né? nós temos aqui ó trata que passa é? bateu o desespero cabelo muito fraco com queda com queda intensa e descamação Jaborandi e Juá nela é uma máscara assim muito boa também já tá quase acabando já de tanto que eu utilizei essa máscara gosto muito dessa máscara aqui ela também ajuda no combate à queda ó ajuda no combate da saúde do couro cabeludo ou seja por ser uma máscara liberada ela pode ser usada também no couro cabeludo tá bom? então assim maravilhosa super hiper mega ultra power recomendo a Jaborandi e Juá da Novex tá bom? bom gente por enquanto eu trouxe essas máscaras aqui pra vocês tá bom? em breve trarei mais um vídeo com outras máscaras também nesse segmento e em outros segmentos também que vocês estão me pedindo tá bom? aos pouquinhos a gente vai se ajeitando e eu vou trazendo pra vocês aí tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou já sabe clique em gostei dá um joinha dá um like que fortalece aqui o nosso humilde canal compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais e claro se não é inscrito no canal se inscreve no nosso canal porque ele é muito legal cara de nada e não esquece de ativar a notificação do sininho aí pra sempre que eu postar um vídeo aqui você receber aí em primeira mão no seu na sua notificação tá bom? e é isso meus amores muito mais muito obrigada por ter assistido mais este vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau